Trânsito Arquitetura Patrocínio Ladrilharte Gobinoveli Expresso do Oriente Macrovision Eviva Bertolini Casa Bonita Vivare Sleep Center Elite Design Bom, agora eu estou aqui no lounge de entrada e bilheteria da Casa Cor, que foi o ambiente idealizado pelo arquiteto Francisco Frank. Bom, Francisco, esse é o espaço que recebe os visitantes para a mostra, né? Eu queria que tu me falasse qual foi o conceito que tu trabalhou aqui. Bom, primeiramente, como era realmente a recepção, eu quis dar a ideia de um grande hall, de um hotel de luxo. Então eu dividi em dois grandes espaços, a bilheteria, propriamente dita, mas que não tenha muita cara de bilheteria. Duas grandes bancadas em mármore, onde as pessoas podem sentar confortavelmente para comprar o seu bilhete processo, né? E uma grande sala de estar, onde as pessoas pudessem ficar muito bem acomodadas, esperando entrar ou esperando alguém, né? Ou até mesmo curtindo todo o ambiente. Bom, Francisco, tu tirou muito proveito da construção original, né? Principalmente do pé direito duplo e altíssimo. Sim, por ser uma fábrica de tecidos e datada de 1891, né? O prédio tombado, eu achei bem interessante essa valorização. E até para mostrar para o próprio visitante, ele ter uma ideia do que era o espaço, né? E de como ele sofreu toda a interferência por nós arquitetos, né? Nós temos, então, grandes painéis numa das paredes com 10 fotos, fotos tiradas antes da intervenção, antes da gente começar a fazer as obras, para realmente o pessoal ter uma ideia do que tinha, dos detalhes arquitetônicos, que muitas vezes passam desapercebidos, né? Então, ali enfatizo bastante a arquitetura dele. E no próprio ambiente também, eu quis dar essa atmosfera industrial, né? Mantendo toda a parte de estruturas aparentes, os pilares metálicos, e junto com isso, então, para dar o contraponto, essa parte sofisticada dos móveis, dos cristais, dos vidros, do mármore, né? Na outra extremidade, aqui, então, do grande salão, tem uma parede com um tom bastante forte e uma gravura que remete a algum significado para o contexto do projeto? Sim. Com a minha viagem a Milão, na verdade, vendo as tendências que tiveram lá na feira, eu vi que o azul está bem alta, né? Então, no momento que eu fui para a feira, eu já tinha o projeto, já em andamento, mas deu para dar uma alterada um pouco na questão da cor, né? O marrom era a cor predominante desde o início, junto com o branco, que eu gosto desse contraste, e o azul, então, foi uma coisa que eu optei depois da viagem, né? Que também ficou bastante interessante, o marrom com o azul, acho que deu um efeito bem aconchegante, né? Um efeito bastante interessante. E esse painel, pela Casa Cor, sei agora uma amostra mundial, né? Tem outros países da América Latina, eu quis, então, trazer isso justamente para a parte de trás, para o painel da bilheteria, mostrando o mapa mundi, de uma forma meio amassada, um efeito em três dimensões, né? E as roldanas, o mecanismo todo de uma fábrica, como é onde a gente está na fábrica de tecidos, né? Aí o painel, ele parece uma grande gravura, mas, na verdade, é o papel de parede. Bom, e o espaço em si é bastante requintado, seja pelo voal, pelos enormes lustres, mas também por todos os detalhes que tu escolheu, a dedo, os objetos, os adornos e complementos. Ah, sim, acho que sempre os objetos são o ponto principal, né? Aqui eu pude contar com a grande ajuda, né? Da Gobi Novelli, está sempre junto com a gente, nos nossos projetos, melhorando sempre, com a Casa Bonita também, os nossos objetos todos, valorizando ainda mais, sofisticando ainda mais o nosso espaço, né? Também temos o grande apoio, né? Da Ladrilharte, também com o piso, que foi um dos pontos também de destaque, né? Que, na verdade, essa criação dos dois espaços, eu fiz através do uso do carpete e do uso do porcelanato, né? Que a gente conseguiu também lá com a ajuda da Ladrilharte. Tá certo, Francisco. Com certeza os visitantes se sentem muito bem recebidos à altura deles, quando chegam aqui na mostra. Muito obrigada. Obrigado, agradeço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho